Música Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Quando se mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Conto da leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pega preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Mune dois caminhos no sol Sempre que me vejo perdido Mune amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pega preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Onde o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Ela só precisa existir Para me completar Ou você precisa existir Ela só precisa existir Pega preciosa Cade preciosa Cade preciosa Ela só precisa existir Ela só precisa existir E ela só precisa existir Pega preciosa Eu esqueci